Você considera o fundo imobiliário a renda variável mais próxima da renda fixa? Ah, eu acho que sim. Vol três vezes menor do que de ações. Então acho que o mercado já começou a se ligar que tá de graça mesmo, assim. Tipo, não faz mais sentido as quedas. Então um baita momento pra comprar fundos imobiliários. Milionário, isso aqui foi só um pedacinho da pancadaria aqui que rolou com o Pitman. Só que eu queria falar uma outra coisa. Você deve ter acompanhado a polêmica, né? Da matéria que a gente colocou no 1bilhão.com.br falando que o Nubank, na verdade, teve um fracasso no IPO. Muita gente não entendeu. Então antes de você criticar ou de elogiar ou de qualquer outra coisa, veja a matéria que aí você vai entender exatamente o que eu tô falando. Pra facilitar a sua vida eu já vou deixar logo aqui embaixo, tá? Então já se inscreve, clica no link 1bilhão.com.br. Tchau! Quem eu tô buscando aqui no muro da escola? Pitman, vem, meu menino! Oi, cara, tudo bem? Cara, que honra, meu! Último dia de aula, querido! Você passou, pegou a recuperação ou não pegou nada? Não, passei direto, passei direto. Que animal, cara! Agora você vai entrar na facul. Me passaram, na verdade. Tive que subornar. Cara, que saudades que eu tava de você, meu. Não é recíproco. Ai, que legal, né, ouvir isso, né? Colocar cinto, né? Senão vão me cancelar, cara. É, não, e eu vou te dar o seu... Se eu contar o que tem aqui dentro pras pessoas, as pessoas vão achar que é brincadeira. E eu mesmo achei que era uma brincadeira, né? Mas tudo bem. Pitman, você quer falar sobre o quê, assim? Tipo, a pauta é sua, cara. Cara, tem coisa barata na bolsa, hein? Sério? Tô animado. A preço de banana? A preço de baneras. Beleza. O que você acha que dá pra comprar com dois dirhams, que é a moeda da Arábia Saudita? Cara, eu tô por fora dessa conversão aí, dos dirhams. Eu acho que os fundos imobiliários é a classe que tá mais barata hoje. Beleza, que eu tô montando agora. Não tinha fundos imobiliários. Você não tinha? Tô montando minha carteira agora. Sortudo pra caralho. É, eu espero o momento certo, né, filho? Pensou em timing, pensou Fabrício, né? 1,8% tem fundo pagando. Tem, cara. Tem muita coisa que também tava esticada, e agora voltou pros preços normais. É, tinha muito fundo muito bom. Tipo, você pega os fundos da Quineia, por exemplo, que sempre tiveram imóveis muito bons. Eles sempre negociaram com ágil, né? Preço sobre valor patrimonial de 1,2%, 1,3%. Agora 0,8%. Agora 0,8%. E, cara, mesmo imóvel pagando a mesma coisa. A taxa de vacância não caiu proporcionalmente ao preço. Então, assim, fundos imobiliários estão muito baratos. E dá pra você ver que eles estão muito baratos, porque eu já tenho fundos imobiliários há mais tempo em carteira. E sempre que ter por volta ali de 25% em fundos imobiliários, eles caíram pra 18%, alguma coisa assim. Você tá aportando mais? Tô aportando bastante em fundos imobiliários, cara. Monstro. Em todos eles. Tem um de shopping que eu acho que tá bem barato. Eu sabe que eu não gosto de shopping, mas eu respeito. Não, mas tudo bem. É uma das minhas menores posições, mas XPML tá bem barato. Minha maior posição é em XPLG. Galpão logística maravilhoso. Legal. Se for contratativo, ficou ainda mais lindo ainda. É, a maior parte deles eu acredito que seja. Então, baixíssimo risco, excelente localização, pouca vacância, pagando um dívida e dívida ilegal pra cacete. Ah, cara, tá mais que renda fixa, se você for ver agora. Alguns deles, eu não sei de cabeça. Mas depois posso tirar um print e mandar pra você. Você considera o fundo imobiliário a renda variável mais próxima da renda fixa? Ah, eu acho que sim. Vol três vezes menor do que de ações? É, eu nunca parei pra fazer essa conta, mas eu acredito que seja bem mais baixa. Sexta-feira, por exemplo, ou quinta, não sei. Eu tava meio bebo, mas acho que foi sexta. Bolsa caindo 2,5%. Não, quinta. Quinta-feira a bolsa caindo 2,5% e fica subindo 0,3%. Então, acho que o mercado já começou a se ligar que tá de graça mesmo, assim. Tipo, não faz mais sentido as quedas. Então, um baita momento pra comprar fundos imobiliários. Quais são os três fundos imobiliários que você falaria pra sua mãe, a Dona Pita? A Dona Pita. Que foi prefeita de São Paulo durante um tempo. Que é a mulher do Celso. Exatamente. O mestre do Celso. Exato. Cara, eu acredito que o mais barato hoje, ponderando pela qualidade do fundo, seja o KNR11. Aí logo em seguida o XPLG11. E logo em seguida tem um bem barato também de escritório, HGRE11. Esse tá de graça, bicho. Não, você só citou o fundo famoso. Só o fundo famoso. Você queria o quê, Pimentinha? Não, tem um da Veritas, é que muita gente não tá olhando. Você sabe o código? Posso olhar, cara. Cara, eu esqueci o código. Ah, mas põe aí. Que um dos gestores foi cliente nosso na assessoria de imprensa. Ele foi o primeiro cara a montar um fundo de contrato atípico no país. Caramba. Foi o primeiro, que é da GGR, né? É o GGR Covep, né? Sim, sim. Ele foi o primeiro a montar. E eu confiava tanto nele que eu acabei não entrando. Mesmo... Nossa, e ele é seu cliente, né? Não, mas sabe por que eu não entendi, né? É verdade. O Tel, né? O Telê, meu amigaço. Eu falei, cara, é um troço novo. Eu prefiro esperar. Porque não existia, né? A princípio é lindo, né? Perfeito, o melhor dos mundos. Tem um contrato ativo. Você tá lá, o cara vai ter que pagar 10 anos de aluguel. Ficando no seu negócio aí fora. É perfeito, mas como era um produto novo. Eu falei... Velho, né? E aí, como... Não tenho medo de zoar e tomar um tiro. Passado, os caras, né? Fala assim, como eu vou na boca, que eles nem conseguem ver o que a gente tá falando. É, achei lá. Mas vou calma, caralho. Espera sair. Espera abrir o farol. Caralho. Caraco, mano. Caraca, Abrião, hein? Mano, chavoso, cusão. Eu ando com uma quadrada no meio da perna. Cê é louco. Certeza, cara. Se aparecer a cara dele, mete um blan aí, velho. Se ele assistir o vídeo, ele me mata. É, mas voltando, o que a gente tava falando, Pitinho? Ah, eu perdi até um pouco ali de raciocínio. Ah, foi legal, mano. Cê viu? Gostei, gostei. Coloquei álcool podio. É. Eu baforei lá, mano. Vai, acelera. Oito cavalos. É, e três pôneis. Enfim. Cê achou que ia acontecer igual o Bernardo, que eu fico, oh, meu Deus. Eu achei. Vai, acelera, acelera. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ah, fechou o farol. Cê viu? Cê não viu ainda, né? Não. Cara, o Bernardo tava aqui, meu. Seu cenário. Falei, Bernardo, ok. É legal, mas não é tão legal o quanto cê tá. É sua vida que é muito monótona de nerd, né, cara? É, ele faz ioga, né? Não, faz ioga e não tem micro-ondas em casa, cara. Cê tá de brincadeira? Não tem, porque ele fala que tem radiação. Nossa. Eu falei, então você jamais moraria em Angra dos Reis, né? Porque é muito perigoso. Nossa senhora. É. Ridículo. É? Fazemos... Fazemos muitos conteúdos. A gente tava falando sobre contratos atípicos. Contratos atípicos. E eu acho que pegou a... Virou a moda, né? Porque hoje quase todos eles são contratos atípicos. O que é muito bom pra quem investe em... Pra caraca, te dá uma puta segurança. Manos, praticamente a chance de calote é mínima. Não sei que a empresa quebre, né? É. Mas a chance de calote é principal. Mas você pega a empresa AAA aí. Pô, acabei de comprar um galpão da Ambev. Qual que é a chance da Ambev? Cê sabe? Você conhece a Ambev a empresa? É, eu já citar... Tô estudando melhor, né? Exato. Foi meu primeiro investimento, né? Que muito bacana, né? Mesmo sem ter ações, você já investia, né? Sim, sim. Você já ajudava. Já. E qual que é a chance da Ambev dar um calote, né? Não, muito baixa. Muito baixa. Então, ah, pra lojas Renner, tudo Leroy Merlin, esses players muito grandes, assim. Então, os galpões logísticos que eu tenho, é tudo galpão logístico gigantesco, de empresa gigantesca que aluga também. Então, eu acho que é um bom setor e que se mostrou muito perene na pandemia. Pra usar a palavra que foi criada pelo Barsi, nem existia a palavra perene no dicionário. Aí o Barsi começou a falar e entrou. Piti, entrando num outro assunto, né? Bitcoin, eu love him. Não. Você é virgem, não? O quê? De qual orifício você usa? É, enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que que você não concorda que o Pit Money falou? Não, o que você concorda eu já sei. Eu quero saber o que você não concorda. Pode deixar aqui no comentário o que que você não concorda que o Pit Money falou. É isso que eu quero saber. Ah, outra coisa, antes de criticar, que tá dando uma baita de uma polêmica, né? A matéria do umbilhão.com.br, por que que o Nubank, o IPO não deu certo? Antes de fazer qualquer coisa, primeiro leia a matéria, né? Porque agora todo mundo critica só olhando o título. Eu vou deixar o link embaixo na descrição do vídeo. Embaixo do vídeo aqui na descrição, você já cai direto. E depois, você pode até vir aqui mesmo no YouTube e comentar o que você achou e pode até criticar. Mas primeiro leia. Fechado? Fui!